Fala jovens, aqui é o Ritoral de Play mais uma vez com esse game magnífico Olalá. No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês aí como dobrar seus ganhos na colina do herói. Antes de mais nada, gostaria de fazer um convite a você que, como eu, é fanático pros jogos mobile, que se inscreva no canal e ative as notificações. Tô sempre postando aqui de jogos incríveis como este. Vamos lá na colina do herói, galera. Eu acabei aqui a season, né? Depois que acaba a season, já até mostrei isso pra vocês. A gente libera aqui a colina do herói, que são mini-seasons, né? De certa forma, isso aí vai de acordo com a sua geração. A geração, galera, ela é definida a partir de qual season você participou. De 3 em 3 dias é aberta uma nova geração. Como tem uma season por dia, né, galera? Então, de 3 em 3 seasons, a gente tem uma nova geração. No entanto, galera, você consegue passar pra próxima geração. Como vocês podem ver, galera, aqui na... Você já está na era do mito herói original, ou seja, eu tô na primeira geração. Mas essa conta aqui, eu comecei na segunda geração. Como eu fiz isso? Basicamente, quem consegue bater aí a meta de 99%, você consegue mudar de geração. Isso basta vocês virem nessa mesma interface aqui, todos os seus companheiros aprovarem essa mudança de geração. E vocês conseguem. O que vocês ganham com isso, galera? Vocês vão ganhar 300 Starfish. Que parece pouco, né, mas 300 Starfish na verdade é pouco pra isso, porque você vai começar a enfrentar... Você vai estar no servidor primário, né, vai estar em lugares mais difíceis. Vai estar julgando contra pessoas, tipo assim, disputando essa porcentagem com pessoas que estão julgando há mais tempo. No entanto, galera, tem um porém. Quando você muda de geração, o próximo baúzinho que você vai ganhar, você ganha aí o dobro de premiação. Esse baú, por exemplo, aqui, ó, ele dá 75 de reputação e 500 Starfish. Se você fizer esse esquema de mudar de geração, lembrando que você precisa ter batido a meta de 99% da geração, não precisa nem de acabar esse tempo aqui. Assim que bater 99%, você já consegue mudar de geração se você não estiver na primeira geração, como é o caso que eu estou agora. Então, galera, batendo essa meta, ativando a mudança de geração, a próxima vez que você ganhar o baú, você ganha aí o dobro de premiação. Prova disso, galera, ó. Se eu ganhasse aqui o primeiro, eu ganharia 95 de reputação e 500 de Starfish. É uma coisa bem considerável, mas como eu mudei de geração, eu passei a ficar numa porcentagem menor, né, galera? A gente tá aí penando pra manter os 98%, porque agora a gente tá julgando contra caras que estão jogando há mais tempo. Mas aí eu consegui esse prêmio, mas esse prêmio foi dobrado. Então foi 1.000 Starfish e 150 de reputação. Prova disso, galera, vamos aqui aos prêmios da colina. Eu consegui, galera, ó, liberar essa galerada toda aqui, ó. Esses caras aqui são toys, né, são brinquedos. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Confesso pra vocês, ainda preciso de um pouco mais de familiarização com isso daqui. Inclusive já fiz uma coisa bem errada, mas no final do vídeo eu posso até falar o que eu fiz errado pra vocês, hein. Então se você quiser ter uma ideia geral, fica até o final aí. Mas só pra vocês terem uma ideia, ó. Se eu tivesse conseguido 75 de reputação, eu estaria aqui apenas. Eu teria conseguido apenas esses prêmios, porque o próximo gap já é 80. Como eu consegui 150, eu peguei esse gap 2, 3, 4, 5. Consegui 5 prêmios e foi bem considerável mesmo. Só dessas pedras do arco-íris aí vai me dar 600, 700, 800, 900 pedras do arco-íris. Lembrando que esses toys aqui, ó, eles não são... Você não tá ganhando ele, você tá ganhando aqui a possibilidade de obter esses brinquedos. Ele não vem, tipo assim, quando eu bato essa meta aqui eu não ganho esses brinquedos aqui não. Eu apenas tenho a possibilidade de conseguir esses brinquedos. Então galera, é isso daí. A maneira de você dobrar o seu ganho nessas premiações aqui, basta você mudar de geração. E sem sombra de dúvidas, galera, vale muito a pena, porque eu consegui passar em muito. A minha outra conta que estava na primeira geração, por natureza, né? Ela já veio da primeira geração e esse cara aqui chegou depois. Só abrindo um parênteses, galera, a gente conseguiu virar a Season em 98.85 mais ou menos. E assim que acabou a Season, a gente conseguiu upar muitas coisas, né? A gente ganha muita energia mesmo quando acaba a Season, né? E energia são esses pontinhos aqui, os atributos eles chamam de energia. E muitas coisas mesmo que a gente conseguiu distribuir aqui. E com isso a gente ficou bem mais forte, conseguiu avançar várias fases. Já tinha gente trocando de geração também. Então ficou, entre aspas, assim, fácil. Foi coisa de uma, duas horas. A gente já tinha batido aí os 99% e conseguiu trocar de geração. E eu aconselho vocês a fazerem isso também, porque vale muito a pena mesmo. Esse prêmio dobrado parece pouco, mas te ajuda aí com certeza a ficar, pelo menos, no patamar de quem estava na próxima geração. Mas é muito bom mesmo. Só mostrando pra vocês, galera, vocês virem na rua do comércio aqui. Isso aqui já não é mais a parte do vídeo, não. É só porque eu citei algumas coisas. Como eu já disse, eu não entendi 100% isso daqui ainda. Mas a gente tem aqui a loja do brinquedo. Basicamente, você precisa de comprar esse itemzinho aqui. E depois você consegue comprar uns itens pra equipar nele. Note que os primeiros itens aqui, por exemplo, o T-Rex, rocha negra, ele vai custar aí 300. E as peças dele já custam menos, 160. Só pra vocês verem onde que eu vou equipar isso daqui, galera. Eu equipo isso justamente na skill. Você vai batendo algumas metas e vai liberando mais. Por exemplo, eu tenho essa marmota aqui no level 55, eu vou liberar outro slotinho. Se eu clicar na marmota aqui, vir em configuração. Eu consigo ver os itens que eu consegui comprar dela. Que são esses aqui. Então, basicamente, eu tenho aqui um petzinho, entre aspas, que ele fica ali vinculado ao meu skill. E esse petzinho, entre aspas, mais uma vez, ele tem os seus itenzinhos. E ele é até bacaninha, galera. Deixa eu ver se dá pra desequipar ele. Não dá não, galera. Não dá pra desequipar não. Mas ele dá uns itens bem bacanas. Dá uns bônus bem bacanas. Olha lá. 666 de armadura. Meu Deus, tenho nervoso com esse número. Ataque aí 500 e poucos a mais. Mais 76 tendo a cidade. Empalar 77. E bloqueio aí mais 86. Aí, sem sombra de dúvida, isso daí ajuda muito. O que eu falei com vocês que eu fiz de errado, galera? É, eu comprei o item dourado que veio aqui de cara. E eu não tinha. Eu não tinha o meu recipe, como se fosse. Eu não tinha o petzinho. Quem precisava desse T-Rex rocha negra aqui. Eu não tinha comprado ele. E já vim direto aqui embaixo comprar esse item, que é um item dourado. Mas eu precisaria do T-Rex rocha negra. Eu acabei não percebendo isso. E gastando aí 600 pontinhos pra comprar esse cara dourado. No entanto, tipo assim, a médio prazo eu vou resolver esse problema. Eu não vou ter jogado no lixo isso daqui. Mas fiquem sempre atentos se você tem o seu... Eu vou chamar isso aqui de pet, não sei como é que chama exatamente. Seu pet pra poder equipar os seus itens. Lembrando que esse aqui é pet, entre aspas. Ele não é petzinho mesmo, não. É aquele cara que eu equipei lá no skill. Mais uma vez, galera. Essa parte que eu falei dos toys é sem pretensão. Eu ainda tenho algumas coisas pra aprender aqui. Por sinal, se você tem alguma dica pra passar pra mim, pode deixar aí embaixo que com certeza vai me ajudar muito aí pra fazer o próximo vídeo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tiver a oportunidade aí de passar de geração. Não deixa de passar que vale muito a pena. Eu fiz isso e ajudou muito mesmo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até a próxima e tchau!